Professora, eu gostaria que me dissesse o nome da escola, seu nome, seu cargo, para começar. Tudo bem. Eu sou a diretora auxiliar, professora Kátia Regina Maceno, da escola Estadual Tandreiro de Almeida Neves, de Colômbia. Que bom. Hoje nós trouxemos aqui um violão com 10 cordas para ficar à disposição desta escola, sendo o continuo proprietário deste violão online, o Clube Curitiba Bateu. Na próxima visita nós traremos um documento comodado para a direção da escola assinar e o violão fica aqui à disposição dos alunos que querem fazer uso. Você aceita receber este violão? Só a escola não aceita como nós agradecemos ao Ayus Clube por essa disposição de nos ajudar. Isso é muito importante para nós, como professores e alunos. Isso também vai ser um material didático, com toda certeza. Nós usaremos e agradecemos. É um violão usado, mas de boa qualidade, né? E o proprietário dele é um músico, Bruno Reis, né? Que com todo o carinho... Nós agradecemos ele também, com todo o carinho. Ele está ajudando alunos carentes, muitas vezes que não tem. O instrumento tem o dom, já toca em outros instrumentos que não lhe pertencem e aqui ele também vai ter essa oportunidade. Muito obrigado, professor. Nosso clube está desenvolvendo um programa chamado Vamos Fazer Chover Música, isto é... Estamos pedindo doação para grande público, quem tem instrumentos musicais que está em desuso, às vezes ocupando espaço, não sabe o que fazer. Nós estamos pedindo para doar para o Ayus Clube, para que a gente depois possa trazer à disposição, para essa escola e de outras também, outros tipos de instrumentos musicais. Eu vou te fazer entrega também para você, esse fureto da campanha de Vamos Fazer Chover Música. E já começou a chegar, né? Já é o nosso aqui primeiro... Aqui já é o primeiro, né? Primeiro exemplo prático de que essa campanha que nós começamos agora no dia 3 de outubro, nós fizemos um... Dia 27 de outubro, fizemos uma missa lá na FAE e o reitor e pastor Nelson, ele fez, abençoou o início da programação, da campanha de Vamos Fazer a Música. Então, o programa de doação de instrumentos musicais já nasceu abençoado. E o resultado está aqui. Ah, glória a Deus por isso, né? Que todo louvor seja nosso Deus maravilhoso, né? Que só Ele para nos abençoar. Então, nós esperamos poder colaborar com a escola, trazendo outros tipos de instrumentos musicais, à medida que a gente vai recebendo. Porque nós acreditamos que as pessoas, as crianças, né? Alunos da ausência, que tocam música, aprendem a cantar, aí normalmente fica mais feliz. Música é amor, música é compreensão, música é concentração. É uma terapia. É, música é uma terapia. Tudo, só tem predicados positivos. Então, nós queremos colaborar nesse sentido. Fazer a escola, uma escola amiga, né? Amiga, amiga. É que nós precisamos. Professores, alunos, comunidades, eu digo assim, até empresas, né? Que nos ajudem. Eu acho que fazendo uma família, né? Com todos esses elementos, vai ser maravilhoso. Pois é. Só temos a ganhar com tudo isso. E eu quero confessar aqui para você, que eu estou na frente do meu chefe. Está vendo, Ana? Quadro. Quem que é esse, Sérgio? Ah, o Tredo Neves? O Tredo Neves. Não, o Tredo da Almeida Neves. Isso. Foi meu ex-chefe quando ele estava aqui. Ah, é? Eu fui assessor dele em 1984 para escrever o programa econômico do futuro governo dele. Nós fizemos entrega oficialmente para ele no dia 5 de janeiro de 1985. Pena que ele faleceu sem colocar em prática, mas eu tive o privilégio de colaborar enquanto ele estava vivo no programa econômico. Então, eu estava aqui em Brasília trabalhando no anexo 4 da Câmara Federal. Nós demos um pouquinho de nossa experiência como economista, estudando o problemático da época, né? E temos a contribuição. Eu e o deputado federal da época, Celso da Porta Sabóia, outro paranaense, paranaense de Irati. Nós dois, éramos dois únicos paranaenses colaborando na elaboração do futuro programa do governo dele. Então, hoje eu vejo aqui com saudade, né? Meu ex-chefe, ele tinha coração boníssimo, amava muito o Brasil e, quando eu estou aqui na escola, eu recebi o nome dele. Eu também quero vender homenagem, né? E agradecer a quem nominou esta escola com a denominação de a credo aumenta dele. Nós, quando eu estive aqui na época da fundação, que eu já tenho 23 anos de escola, né? Então, ela começou na escola municipal como escola estadual Santa Tereza, Jardim de Santa Tereza, porque aqui é onde estava. Mas nós sabíamos que nós tínhamos que colocar, trocaram esse nome. E aí foi colocado em homenagem, foi, acho que fazia um nome, fazia um nome que o presidente já tinha falecido. Então, foi dessa maneira que a gente resolveu homenagem a aula. Até ficou uma história, se a gente disse, com até os alunos, professores, psicólogos, a comunidade em si, né? Eu acho importante, acho, homenagear pessoas que realmente fossem merecedoras. de ser respeito, né? Ele realmente teve uma participação histórica na cultura do país, sempre foi conciliador, nunca foi de trilha, né? E sempre conversando com cintênico, ele valorizou o diálogo, né? Seja lá quem for, sempre ele dialogando. Apesar de ser contra, né? Isso é contra do que ele é inimigo, né? Não é inimigo. Você pode ser adversário político, mas... Isso. E essa diversidade é que enriquece o país, né? Sem dúvida, né? A gente nunca deve desprezar as divergências. Isso é verdade. Isso faz com que a gente também repense, para aperfeiçoar... Repense, mude conceitos. Pois é, nós podemos aperfeiçoar também, né? Então, a gente valoriza bastante essa questão de diversidade. Que bom. Isso é maravilhoso. E eu também sou professor, né? Continuo professor e que sinto bem... E fazendo bem. Em estabelecimentos de ensino. Que bom. Então... Isso torna uma pessoa especial. É. Pra mim, é... Voltar para a escola é o melhor lugar que existe. A arte, as nossas raízes, onde nós... A gente é hidrado na educação. Hoje, nosso clube, né? Eu tenho o Cascais como presidente. Mas todas as nossas programações, atividades, tem cunho educacional. Tudo que fazemos tem cunho educacional. Isso é muito bom. Então, em vez de dar o peixe, não damos o peixe. A gente ensina pra assistir no vídeo. Maravilhoso. Isso é bom.